Seus pets não se dão bem? Talvez eles só não tenham sido apresentados da melhor maneira. As nossas casas podem abrigar diversos animais de companhia, muitas vezes de várias espécies diferentes. Além de conhecer os seres humanos da nossa família, um novo pet também precisa ser apresentado para os nossos cães ou gatos. Simplesmente colocá-los juntos pode terminar muito mal. Na vida em natureza, os animais podem escolher quem faz parte do seu grupo social e geralmente o grupo é composto de indivíduos aparentados. Por isso, quando trazemos um indivíduo totalmente novo para casa, é como se estivéssemos trazendo um estranho para eles, que pode inclusive representar uma ameaça. Imagina só como seria começar a morar com uma pessoa completamente desconhecida de um dia para o outro. Esse tipo de estresse é muito prejudicial para os animais e pode desencadear problemas clínicos e comportamentais. Por esses motivos, é muito importante fazer uma apresentação gradual e ter paciência na hora de trazer um novo pet para casa. Isso depende das espécies, dos temperamentos e da tolerância de todos os animais envolvidos. Será mais fácil e bem mais agradável para toda a família se os animais se derem bem ou pelo menos se tolerarem. Uma apresentação adequada pode levar algum tempo, entre alguns dias até semanas. Não existe receita de bolo, mas seguindo alguns passos podemos ajudar esses animais a se entenderem. Para que isso funcione, só devemos seguir para o próximo passo caso os animais estejam completamente relaxados no passo atual. Se algum dos animais não estiver confortável ou apresentar algum sinal de agressividade, provavelmente evoluímos muito rápido e devemos voltar para o momento em que eles estavam bem. É importante entendermos um pouco sobre a linguagem corporal de cada espécie para conseguirmos avaliar. Na apresentação gradual, a ideia principal é criar uma associação positiva com um novo membro, usando de outros eventos que já são positivos para o pet antigo, como comida e brincadeiras. Imagina só se toda vez que encontrássemos alguém, também recebêssemos dinheiro. Nós adoraríamos conhecer pessoas novas. Esse tipo de apresentação funciona muito bem entre dois gatos e também entre um cão e um gato. Entre dois cães isso pode ser muito mais fácil e rápido, mas também devemos prestar muita atenção nos sinais corporais que eles nos dão durante as interações para não irmos rápido demais. Antes do novo pet chegar, é importante preparar o ambiente. O número de recursos como potes de água, caixas de areia e camas deve ser multiplicado para atender à necessidade de todos. É importante também que haja enriquecimento ambiental para todas as espécies. Outro manejo que pode nos favorecer nesse momento é oferecer refeições, ao invés de deixar a comida dos animais disponível o tempo todo. Assim, o momento da alimentação será associado positivamente com a presença do novo membro. Isso também diminui a chance de que os animais disputem a comida entre eles. Sabemos muito bem que só existe uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão, né? As futuras interações vão depender muito de como o primeiro momento aconteceu. Por isso, no dia de trazer o novo pet para casa, o ideal é que ele tenha um espaço separado apenas seu, como um quarto ou a sala, sem nenhum contato com os outros animais, principalmente visual. O dia da chegada num lugar completamente novo pode ser assustador o suficiente. Por isso, vamos permitir que ele explore e conheça esse ambiente novo primeiro. É importante que nesse local estejam todos os recursos que o animalzinho vai precisar. A partir do segundo dia, podemos começar a apresentação. A ideia inicial é permitir que eles se conheçam inicialmente através do cheiro, já que o contato visual pode ser muito ameaçador, principalmente para os gatos. Para isso, vamos fazer sessões de alimentação através da porta. Então, todos os dias, na hora das refeições dos pets, eles comerão juntos através de uma porta fechada. Inicialmente, cada um deles deve estar a pelo menos um metro da porta e vamos diminuindo essa distância nas próximas refeições, conforme eles estiverem confortáveis. Quando os potes já estiverem encostados na porta e os animais completamente relaxados, poderemos iniciar o contato visual. Agora, continuaremos as sessões de alimentação usando um pequeno portão coberto com uma toalha e deixando apenas uma fresta. É importante que o contato visual seja pequeno no começo e feito na distância inicial de um metro e aproximando da mesma maneira durante as refeições. Aqui, vamos avançar primeiro aumentando o tamanho da fresta e quando ela estiver no máximo, poderemos retirar a toalha e seguimos diminuindo a distância entre o pote e o portão. O esperado é que os animais se acostumem com a presença um do outro e quando estiverem completamente relaxados com o contato visual próximo, podemos permitir que eles interajam no mesmo ambiente. Se um dos indivíduos é um cão, ele deve estar na guia inicialmente para uma maior segurança. Devemos recompensar os comportamentos de tranquilidade e relaxamento. Em qualquer sinal de desconforto, devemos encerrar e voltar cada pet para o seu espaço. E assim, podemos ir aumentando gradualmente o tempo em que eles passam juntos. Aproveitar os momentos juntos para brincar ou até passear com os animais é uma ótima maneira de reforçar a associação positiva. Lembrando que durante todo esse processo, os animais devem ser mantidos separados. Mas desde a chegada do pet, podemos realizar também a troca de cheiros. Isso pode ser feito colocando a urina ou as fezes de cada animal no espaço do outro e permitindo que ele continue conhecendo esse outro indivíduo através do odor. Outra maneira de fazer isso pode ser escovando os animais com a mesma escova. Entretanto, essa atividade não deve ser esforçada. Queremos uma associação positiva. Além disso, podemos permitir a troca de cheiros realizando a troca de locais. Vamos colocar o pet residente no espaço do novo pet e vice-versa. É importante que durante essa troca eles não se vejam se você ainda não começou o contato visual. Se você tiver dificuldade com o processo ou se algum dos animais apresenta medo excessivo ou agressividade, considere procurar um profissional do comportamento. Agradecemos por ter assistido até aqui. O Luz, Câmera e Ciência é um projeto realizado por alunos de graduação da USP com o objetivo de trazer conhecimento científico de forma acessível para o público através de vídeos. Quer saber mais sobre nós? Acesse nosso site e nossas redes sociais que estão bem aí na descrição do vídeo. Curta, comente e compartilhe. É bem importante para nós.